Outra situação, gente, que é muito importante a gente comentar aqui é que saiu nessa semana dados referentes à nossa inflação. E a inflação no Brasil veio abaixo da expectativa. E a expectativa de inflação é o que vem, nas palavras do presidente Campos Neto do Banco Central, exigindo a manutenção da nossa elevada taxa básica de juros. Pois bem, nós tivemos um bom resultado do varejo, nós tivemos um bom resultado da inflação. O que significa que essa política de juros altos vem, sim, conseguindo estrangular a nossa economia a ponto de frear a atividade econômica segurando a inflação. Isso é muito ruim, porque a gente sabe que o problema da nossa inflação é um choque de custos que vem afetando os índices de inflação no mundo inteiro. Só que o Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro, que parece estar lá tirando onda da cara do presidente Lula, vem insistindo na manutenção de uma exagerada taxa de juros. Ele chegou a dizer, há alguns dias, que a taxa necessária para o Brasil seria superior a 26%, e não os 13,75% que temos no momento, e que já é a maior taxa de juros real do mundo. A questão é que agora está realmente muito difícil para o Campos Neto, a melhora no quadro da inflação, com o IGPDI caindo 0,34% em março, e com isso a gente já tem um acúmulo de queda de 1,16% nos últimos 12 meses. Então já há uma referência de inflação bastante positiva no Brasil. Outra questão que a gente tem que pensar é que, em função disso, a taxa longa de juros no Brasil, que é essa taxa que a gente paga quando vai fazer um financiamento, já vem caindo. E ela já vem sendo negociada na ponta mais longa, abaixo dos 13%. Sabe o que isso significa? Que já houve a convergência da taxa curta de juros com a taxa longa de juros, fazendo com que a taxa longa já seja negociada abaixo dos 13,75% no Brasil. Outra notícia dessa semana. O real teve a segunda melhor valorização entre todas as principais moedas do mundo, é isso mesmo. O mercado gostou do pacote austericida do Haddad, a taxa de juros matando a nossa atividade econômica, vem fazendo com que o real se valorize. É claro que o dólar se depreciou no mundo inteiro. Agora, no Brasil, foi mais. Então, veja, a gente teve bolsa subindo, dólar caindo, inflação abaixo da expectativa, ponta longa de juros abaixo da taxa de juros de curto prazo. Enfim, não há mais como a gente manter uma taxa de juros nesse patamar de 13,75%, que faz do Brasil o país que está entregando a maior taxa de juros real do mundo. Até porque, como vocês estão vendo aí na imagem, a inflação nos Estados Unidos também recuou. Dando a entender que por lá deve ter chegado ao fim o ciclo de alta de juros. Por isso que há um processo de desvalorização do dólar a nível global. Então, o fim do ciclo de juros nos Estados Unidos também é mais um motivo para que a gente não mantenha uma taxa de juros absurdamente elevada como essa que a gente está tendo aqui no Brasil. Aí na imagem, vocês estão vendo a expectativa de inflação de uma cesta de países. Reparem na posição do Brasil aí, que tem uma expectativa de inflação de 4,7%. Notem, a expectativa de inflação é alta no mundo inteiro. Então, nós não podemos tratar o problema da inflação no Brasil com um choque de juros se a origem da nossa inflação é externa. O que vocês estão vendo ali? Na primeira coluna tem a expectativa de inflação. Na segunda coluna, o que a gente tem ali? A tendência em relação à última aferição. Ou seja, o Brasil tem uma inflação que está longe de estar entre as mais altas dessa cesta de países que estão sendo observados aí nesse levantamento. E ainda tem um viés de baixa na nossa inflação. Portanto, não há justificativa. E não havendo justificativa para a manutenção da nossa taxa de inflação nesse patamar. Valeu, trabalhador comum, pela colaboração. Valeu, camaradas que estão colaborando. Então, assim, é muito importante esse tipo de colaboração. A gente está numa luta forte aqui contra a plataforma, contra o algoritmo, para tentar engajar o conteúdo e manter o canal viável. E o pessoal é muito de fé. Agradeço demais a galera que está entendendo a dificuldade que a gente está atravessando. E está colaborando porque a gente vem se esforçando sempre para entregar um conteúdo de qualidade como esse que a gente está entregando agora nessa live que está muito bacana. Mas seguindo. Diante de tanta pressão, diante da impossibilidade de manter a taxa de juros nesse patamar. Porque, se vocês estão entendendo o que eu venho defendendo aqui, gente, para mim está cada vez mais claro, tá? Campos Neto está disposto a provocar uma recessão no Brasil com essa taxa de juros. Porque é um remédio muito amargo. Por uma inflação de custos ser derrubada via taxa de juros, você vai produzir uma recessão econômica. O Brasil já fechou o trimestre passado com PIB negativo. E havendo a manutenção dessa taxa de juros, nós poderíamos entrar em recessão técnica. A questão é que não parece que isso vai acontecer. Sobretudo por causa dos dados do varejo. E o próprio mercado já está precificando a queda da taxa básica de juros no Brasil. Diante disso, o Campos Neto já está falando em renunciar. Para mim está muito evidente. Se ele não vai conseguir ferrar o Lula, não vai ser ele que vai ficar aqui para ver o que vai acontecer. E quer saber? O que eu quero mais é que ele pique a mula, que ele vaze, que ele caia fora, que ele abandone a barca. Até porque tem que haver uma mudança de pensamento na política. Tem que haver uma mudança de pensamento na política do Banco Central. Por quê? Porque se for para depender do nosso ministro da Economia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olha, eu vou dizer para vocês, a coisa não está nem um pouco boa.